Tirar o pé dos motoristas do acelerador e reduzir o risco de acidentes É com esse desafio que ruas e avenidas da capital estão com a velocidade máxima reduzida E o resultado já está aí Oito vias onde apresentaram essa redução de velocidade Foram feitos estudos, então 64,5% de acidentes fatais A primeira delas foi a Avenida Presidente Castelo Branco, lá em 2018 Foi município como Leste-Oeste, que tínhamos altos índices de mortes Principalmente de atropelamentos, com destaques também para Osório de Paiva Que apresentou 78%, então em todas estas oito vias Onde houve a adequação de 60 para 58 quilômetros, houve esse ganho O monitoramento das ruas segue uma tendência de outras grandes capitais mundiais Onde a prioridade é a segurança de condutores e pedestres Os estudos apontam que alta velocidade, pisar no acelerador, acelera também a probabilidade de acidentes graves Quanto mais rápido no trânsito, maior é o estrago De acordo com o estudo da AMC, o quantitativo de atropelamentos apresentou redução média de 37% nessas vias A redução no limite da velocidade das vias é feita com base na análise de dados de acidentes As chamadas vias da morte estão mudando de realidade É a segurança pedindo passagem A redução foi implementada em cerca de 50 vias da cidade As avenidas com redução de velocidade passam por um tempo educativo de seis meses Para que os motoristas se adequem Só depois desse prazo, a multa para quem exceder pode ser aplicada Condutores e pedestres têm visto cada vez mais as novas velocidades nas plaquinhas Acho que reduzindo a velocidade das vias Vai ser tanto benéfico para o motorista também Que vai ter um tempo melhor de frenagem E para os pedestres também, que tem um tempo maior para conseguir atravessar uma via Realmente, eu, na minha opinião, se tornou mais seguro E para a frente, eu, na minha opinião, se tornou mais seguro